Hoje é dia de eu fazer minha primeira apresentação de stand-up aí, eu nunca fiz meu show, vou fazer hoje pela primeira vez, então você vai acompanhar um pouco aí, valeu? Olha a galera que vai aí, vai ser no teatro de Cajazeiras, o Cajazeiras tem o teatro e o show vai ser lá, para a galera do Colégio Militar de Cajazeiras, então vocês vai estar acompanhando aí, vô. Olá, mãe, filha minha! O Sacana tá passando o texto, olha a primeira apresentação de loungue. Meu amigo, esse é figuraça, quando eu vim bater com ele, é certo uma arte, meu amigo, faltou pra você. Primeira apresentação de loungue aí no teatro aí. E alguns de vocês aí já? Meu senhor, meu senhor. Ah, vocês já de Colégio Militar, não ensino quem saque nada. Para quem não sabe quem saque, sabe o que significa tran? Saque. Ah, transar, esse dia eu fui transar, vai ser um perrengue da porra, só pra comprar camisinha. E aí vai. Pronto, agora o resto os pessoal vêm lá, né? Vem lá, pô. Quem se mostra a piada toda aqui? Você sabe o que é paredão? É o que? Uma paredão, né? Você sabe o que é caquete voadora? Não. Vem pro meu show. É uma bonha aí. Como é? Bota pra chorar lá. Deixa eu mostrar aqui, aqui fora. A febre a fitosa espalha com tanta facilidade... Esse cara não tá aí fazendo a penetração, velho, depois é. Tô me cagão. Você tem? Tô me cagão, eu tô andando ali dela, não tô nervoso pra caralho. Ah, tem que fazer coisas aqui. Não, eu tenho aqui assunto. Tem que fazer coisas pra tirar a minha bolsa, hein? Ah, velho. Tem que bater na favela, tem que bater na favela, ela levanta a mão. Agora, abaixa a mão. Quem bate no condomínio, ela levanta a mão. Condomínio, quem bate no condomínio, ela levanta a mão. Condomínio, condomínio. Isso, aí você bate, bate, sai, vai sonho. Vamos sonho. Para de favela, eu sei que aqui tem uma galera de 16, 17, que eu sei que tá escondido da mãe. Que vai pra festa proibida. É. Quem sabe o que é paredão? O que é paredão? Sabe o que é paredão? O que é paredão? Fala aí. É, não, não, minha filha. Paredão é um lugar onde um maluco que tem o carro rebaixado, abre a porta-bola do carro, bota a favela aí pra tocar, e as pessoas que estão dançando, não tem nada, isso é paredão. Eu falo, eu falo pra vocês, eu fui um dia, eu tava em casa assim do nada, eu pensei, Poxa, velho, eu não gosto desse tipo de coisa, mas, ah, eu vou fazer. E minha mãe fez assim, não vai. Aviso de mãe, aviso de? Dereza. Como é o seu nome, pai? Pronto. Como? Você é um dia. A marca, você quer ver a marca, né, pai? Se eu brincar, encureu bem. Parei aqui, pai. Quando ele falou de novo, ô, volta! Oxi, olha ali, ó. Você lembra disso? Rapaz, quando ele falou, ô, volta! É, velho, que assim mesmo, ó. É, não vou apoiar. Né? Sempre por isso, eu não tenho nada a ver com isso, viu? Eu tenho aqui dançar, meu amor. Eu tenho nada a ver, meu amor. Ele foi a salada, o sinalador de nome, só. Eu tenho dançar, meu amor. Aí foi, minha filha, minha filha, minha filha. E um dia eu falei, pô, eu queria garota, velho. Mas eu vamo lá, eu falei, minha filha, minha filha, quem me conhece aqui, pelo amor de Deus? É, eles, eles pedacinhos aqui. Eu era apto, eu não tava me questionando, viu? O menino correu pra lá, eu tô de boa. Ele tiver me falando, cara, pra ouvir essa currícia. Nunca vá ver esse tipo de festa. A visa de money é a visa de... Então, obrigado, vou chamar o meu amor de cura. A beijão, a beijão, a beijão. Olha, pra quem não me conhece, tá vendo? Então, eu vou chamar o meu amor de cura, segue na rede social, e aí eu vou chamar o meu amor de cura. Senhoras, é porque aqui dentro foi o que era pra mim de noite, rapaz, graças a Deus agora eu dei a nova profissão novamente, agora é digital influencer, não é que fala? Antiga gente achava que agora é digital influencer, a causa da freguia, a hora que fizesse cortar o story, e agora o livro tá coberto de razão. Antes de vir pra cá eu passei ali no shopping, agora eu fiquei sabendo que o shopping tem até a marmela que fica pintando mais, não sei porque eu comecei a pintar, sabe por que eu peguei o negócio da freguia, aqui ó, tem que respeitar, eu deixei até aqui, se o nome do shopping vir aqui, eu venho a buscar a mochila que eu só peguei empranteada, só na folga. Mentira, você tá criado, filho? Ai meu Deus, onde é que eu achar a mulher pra falar isso aqui, a mulher deve ser louca. A mulher deve ser doida pra ser um dia pra falar isso aí comigo. Depois do show que tem aqui na mesa. Ovo de codorna é defumado pro de rico. Ovo de codorna é defumado pro de rico. Eu gosto do ovo branco, mano, ovo branco. Eu gosto do ovo de carne. Ovo de arde. Ovo de arde. Fim de apresentação, foi coisa rápida, uns 30 minutos aí. E a gente fez o que? Quebrou e amassou. O Sacana veio só pra olhar, acabou apresentado. O outro apresentou também, primeira vez. E aí, meus queridos, gostaram do vídeo? Porque ele acaba de se encerrar. Tamo junto aí, você que assistiu até aqui. E aí, o que você acha da ideia de loja dele? Não só ele, como eu, Jean, Lucas. Ter nosso showzinho, fazer nossas apresentações. Se você acha uma boa ideia, deixa aí nos comentários. Tô falando aqui pro pessoal o que eles acham da gente ter nossa apresentação, fazer nosso show. Tá na hora, né, mano, da gente botar nosso nome em Cajazeiras e em Xinga. Aham. Vocês acham o que é de vocês irem dessa cama fazendo as coisas? Nessa cama. Essa casa. Então deixa aí nos comentários se você achou uma boa ideia da gente fazer nosso show de estandar. Tchau. 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 Tchau.